Onde acontecem as últimas homenagens ao senador da República, José Targino Maranhão, tá? Me dá link agora com o Daniel Lustosa aqui, pra gente fazer esse registro aqui, direto de Araruna. Bom dia, Daniel! Oi, Erli, bom dia. Bom dia a você que tá acompanhando o povo na TV. A gente tá aqui em frente ao cemitério São João Batista, no município de Araruna, onde daqui a muito pouco tempo vai acontecer o sepultamento do corpo do senador José Maranhão. Eu vou mostrar aqui que a viatura do Corpo de Bombeiros já se aproxima aqui da frente do cemitério, o corpo claro sendo trazido no carro do Corpo de Bombeiros. Aqui em frente nós podemos visualizar a polícia militar. São pelotões que foram postos aqui em frente pra fazer o que é chamado de descarregamento fúnebre, quando os policiais militares dão três tiros pra cima e aí fazendo uma referência, uma homenagem ao senador da República, José Maranhão. A gente percebe que a viatura do Corpo de Bombeiros, que tá logo mais ali na frente, parou nesse momento. Então, deve haver a retirada do caixão de cima do veículo, pra ele ser trazido aí pela tropa até em frente ao cemitério, onde continuará o processo de homenagens por aqui. Lembrando que o Corpo chegou aqui na cidade de Araruna ontem, por volta de meia-noite, e foi levado direto pra igreja, onde o Corpo foi velado durante toda a madrugada. A igreja foi aberta ao público, as pessoas puderam fazer essa última homenagem, passar próximo ao caixão. E hoje, pela manhã, a gente acompanhou também a missa do Corpo Presente, que começou pontualmente às nove horas da manhã. Nós acompanhamos esse momento também a missa, que foi conduzida pelo bispo da diocese de Guarabira. E logo depois, o corpo deixou o cemitério por volta das dez e meia da manhã, e foi um cortejo trazido aqui pra frente do cemitério São João Batista, que é um cemitério municipal aqui da cidade de Araruna. O pessoal aqui já acompanhando, aguardando a chegada do Corpo do Senador José Maranhão. A gente tá aqui a postos, ao vivo, com a transmissão pela internet. Então, acontecem algumas falhas de imagens, mas a gente já visualizou que logo mais ali na frente chegou a viatura do Corpo de Bombeiros, que trouxe o caixão, onde está o corpo do senador da República. E, nesse momento, eles trabalham ali pra retirar o caixão de cima dessa viatura e conduzir aqui até o cemitério São João Batista. Ao longo de todo o povo natal, a gente vai trazendo os detalhes aqui. São, aqui nessa imagem que vocês podem ver, aproximadamente 90 homens e mulheres da Polícia Militar que vão participar dessa homenagem que será feita aqui, em frente ao cemitério de Araruna. Daniel Lustosa com a gente, direto lá da cidade de Araruna, fazendo esse registro aqui. A gente vai tratar desse assunto. Daqui a pouco ele volta com a gente aqui. Como também, a missa de despedida do senador aconteceu hoje mais cedo, lá na Igreja Matriz da cidade, onde amigos e familiares estiveram presentes. E a viúva, a Fátima Bezerra, contou quais foram as últimas palavras do senador pra ela. Coloca pra mim. A gente vai mostrar pra você também o cortejo do senador que chegou no aeroporto Castro Pinto ontem, lá na cidade de Baier, no início da tarde de ontem. Coloca lá. Foi algo impensável diante de alguém que, apesar de ter 87 anos, estava em saúde plena. Ele não tinha comorbidades. Foi uma doença terrível, chegou de forma avassaladora. Ele permanecerá vivo na história da Paraíba, pelas suas obras, pelas suas ações, mas, principalmente, pelo seu exército. Também a gente vai tratar, daqui a pouco no programa, sobre a nova variante do coronavírus.